Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você sobre uma pesquisa que fala que namoro faz engordar até 5kg Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na ebook de informação, vários links sendo que um deles aí é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Tem uma pesquisa que comprovou que namorar faz a pessoa engordar até 5kg Eles fizeram essa pesquisa com 2.300 pessoas e após começar um namoro sério, 80% dos participantes afirmam ganhar uns quilinhos extras Eles chegam a pesar até 5kg a mais E aí são vários os fatores que podem ocasionar isso Muitos casais brigam e voltam Mas aí quando está brigado, às vezes a pessoa fica lá curando a sofrência com comida E uma outra explicação também é que quando você está solteiro você acaba saindo mais e gastando mais energia Quando você está com alguém, está namorando A pessoa acaba saindo menos, às vezes prefere passeios mais de boa E geralmente vão muito para restaurante Comem bastante E a gente tem a tendência a descarregar tudo na comida também Quando a gente está descontrolada, quando a gente está tensa Quando a gente está triste, quando está feliz, enfim Tem que saber que existem outras formas de lidar com as dores e as alegrias da vida Diferentes de comida, né? E você aí de casa, o que você acha? Namorar realmente faz engordar? Me deixa aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo Não se esqueça de deixar um like bem delicinha nesse vídeo Compartilhar e se inscrever no canal Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima! Tchau!